e é fala minha gente e o nós aí e nós aí nessas Europa nessa Europa aqui ó na Inglaterra cara cara tá chovendo e ventando talmente tanto que ó 30 milhas eles colocaram agora porque tá ventando demais o caminhão tá assim ó balançando eu não sei se vocês conseguem ver aí e aí o caminhão tá balançando tô com um renozinho hoje eu tô com renozinho dois mil e dezenove e como outro caminhão mais aquele negócio né os caminhões novos tem sensor luz LED e todo esse pereguedeste bem aí ó mas no final é o motorista que conta né a 30 milhas o desculpa tá tá cedo agora que horas são agora agora zero meia-noite 30 milhas marcando aí e é melhor não andar mais que isso porque senão os cara dão multa então eu já coloco cruiser control coisa cruiser control desse caminhão depois eu vou mostrar para vocês tem três modalidade não quatro modalidades né que é só o cruiser o limitador e as três modalidades que é a modalidade de distância de segurança ó eu só coloquei lá ele tá é dirigindo de acordo com o caminhão que tá na frente aí ó 30 milhas cara o negócio tá ventando aqui e quando venta demais nesse lugar eu não gosto de passar ó Queen Elizabeth Bridge 1991 essa ponte foi feita ou começaram a construir sei lá eu sei lá eu sei que tá ventando essa bosta e de boa e eu vou ficar aqui ó e esse negócio de ficar ali no canto e todo mundo tá fazendo a mesma coisa tá me seguindo ó ficar nesse cantinho aí eu não cara eu sou mó cagão é a galera atrás de mim camaradinha ali tranquilinho a 30 aqui ó tá ventando câmera tem para todo lado aqui em cima as torres para o lado de lá é lá de Londres centro né centrão tá para lá e aqui para o lado da ford e esse é da ford crossing o ô slow tá ventando velho tá ventando com gosto ainda esse negócio aqui ops De vez em quando dá umas baculejadas Vem aqui E todo mundo Passar aqui Ventando Ainda bem que não fecharam a ponte Tá ventando E forte ainda Não sei se dá pra ver Acho que dá pra escutar Ah, por mim vocês podem passar Cara, ultrapassa, eu não tô nem aí Eu tô afim de chegar no meu destino E inteiro ainda Aqui todo mundo tem pressa Então é fogo Eu sou aquele que não tem pressa Uma coisa que eu me pergunto sempre Por que vocês colocam Essa cruz na frente Vem aqui, velho Caminhão da romaninha aí Os caras colocam bate de uma cruz na frente do caminhão É pra abençoar os outros Vamos passar por cima A Tesla lá Oi Oi a Tesla Eu não tinha visto ainda não Vou abrir uma companhia ali Vambora O bom, ó Vambora Apertei aqui Que é já pré-disposto, né Eu vou mostrar a vocês depois Isso daí Depois 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 Eu vou mostrar a vocês